E Silvio, como o Bruno que não está aqui... Você está com saudade do Bruno? Espera aí. Eu estou com saudade do Bruno. Olha, você está com saudade do Bruno? Estou com saudade do Bruno. Por gentileza, eu não vou deixar você com saudade do Bruno. Então está. Bruno, por gentileza, apareça, apareça para matar as saudades desse glorioso Cosme Rimboli que está com saudade de você. Eles saem pela noite por aí, entendeu? Então quando o Bruno chega tarde, ele fica preocupado, onde é que está o Bruno? O que será que aconteceu com o Bruno? Quer ver o Bruno? Vou mostrar o Bruno para você. Ele deixou uma mensagem especialíssima para você. Nossa! Olha o duvide da capacidade máscula do Cosme com relação dele e do Bruno. Cosme, está entregando o jogo, hein? O Russo está falando isso. Não sei se o jogo é isso aqui. Não sei se o jogo é eu. Carado muito! Como é o Bruno? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti